Eleitores de todos os municípios brasileiros irão às urnas do dia 1º de outubro para escolherem seus representantes nos 6.100 conselhos tutelares. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, serão escolhidos 30.500 conselheiros entre os candidatos para os postos. Neste ano, pela primeira vez, serão usadas urnas eletrônicas em todo o território nacional. A escolha dos conselheiros é feita por voto popular e todos aqueles que estiverem em dia com as obrigações eleitorais podem votar. Diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais, a participação do eleitor é facultativa. Em Taió, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente convida a população para participar da eleição dos conselheiros tutelares no dia 1º, das 8 às 17 horas, na Escola Luiz Bertoli. Os candidatos em Taió são os seguintes. Aline Souza de Deus, com o número 123, Renan de Oliveira Silva Jr., com o número 333, Ricardo Anderson Seara Doria, com o número 106, Chirlis Loreley da Silveira, com o número 101 e Silmara Berlanda, com o número 177. Jefferson Kiniz para RWTV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.